Se nada for feito, o ano vai terminar com uma média de 12 mil mortos por dia por fome associada à Covid-19. A estimativa é da Oxfam. A organização não governamental britânica diz que a pandemia está a agravar as situações de pobreza extrema e a criar novos focos de miséria. O continente que mais preocupações oferece é a África, mas há situações urgentes para acudir também na Venezuela, no Haiti e no Afeganistão. À beira do risco extremo estão países como o Brasil, África do Sul e Índia. Nas contas da Oxfam, a confirmar-se a tendência à fome associada à pandemia vai matar mais gente do que a doença. Contas que se apoiam no Programa Mundial de Alimentação, diz esta agência das Nações Unidas que o número de pessoas em fome severa chega este ano aos 270 milhões, mais 82% do que no ano passado. Para mitigar o efeito da pandemia nas zonas em risco, a Oxfam propõe seis eixos de ação. Para além da ajuda de emergência, propõe também que sejam construídos eixos de produção e distribuição de comida mais sustentáveis, a promoção do papel da mulher, cancelamento das dívidas externas, o apoio ao apelo da ONU para um cessar-fogo global e mais medidas para travar a crise ambiental. De acordo com o relatório da Organização Britânica, os efeitos da crise no mercado petróleo e das restrições à circulação vão continuar a fazer sentir-se nos próximos meses.